Numa vasta extensão Vem construir seu lar E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra morar E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra morar E assim a região sofre modificação Fica sendo chamada de nova aquarela É aí que o lugar então passa a se chamar Favela, é aí É aí que o lugar então passa a se chamar Favela Uma vasta extensão Onde não há plantação Tem ninguém morando lá Cada um pobre que passa por ali Só pensa em construir seu lar E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra morar E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra morar E assim a região sofre modificação Fica sendo chamada de nova aquarela É aí que o lugar então passa a se chamar Favela É aí que o lugar então passa a se chamar Favela Aos mestres Padeirinho da Mangueira E Jorginho Peçanha do Império Serrano A simples homenagem De Neguinho da Breveção E Jorginho Peçanha do Império Serrano 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 E Jorginho Peçanha do Império Serrano